Equipa Fuençay Timor manda o adversário Ian Cross 4 ao 0 e o jogo continua o referéndum. Equipa Rua já performa no dia do jogo. No serviço, a equipa Fuençay Timor não domina o jogo e consegue o gol para a rede equipa Ian Cross. Equipa Fuençay Timor é um equipe forte e atingir o gol para a rede equipa. Não é campeão para o referéndum. Para a equipa Fuençay Timor, a maioria jogador não tem experiência. Atingir o talento, o técnico, a tática e a capacidade para o dominar o bola. Equipa Fuençay Timor não tem mentalidade forte, domina o lío e o jogo refere. No equipa Ian Cross obrigado sem derrota 4 a 0. O resultado é um equipe. Equipa Rua espera Ian Cross 4 ao 0 e o jogo. Clementino Maia, Xiamen.